Os candidatos chegaram à sede da Tarobá acompanhados das equipes por volta das 8h30 da noite. O aquecimento foi no microfone da Tarobá FM. Todos tiveram três minutos para falar sobre a expectativa do primeiro debate entre os pretendentes à chefia do Poder Executivo Municipal. Professora Lilian, do PT, Márcio Pacheco, do Progressistas e Edgar Bueno, do PSDB, comentaram a importância desse momento para a apresentação de ideias ao eleitor de Cascavel. Possibilidade muito importante da população já ir conhecendo nós enquanto pré-candidatos, né? Efetivamente apresentar ideias, debater ideias e já colocando as propostas que a gente tem. O povo de Cascavel começa agora a conhecer de fato cada um de nós, a avaliar o perfil, as características, as propostas, avaliar quem de fato está mais preparado para ser o próximo prefeito de Cascavel. Eu acho que é uma grande oportunidade que os candidatos têm para mostrar o que querem fazer por Cascavel. Então a nossa expectativa é poder mostrar o que vamos fazer. Os representantes jurídicos das coligações se reuniram com a organização da Tarobá para o sorteio dos púlpitos. Tudo foi acompanhado e auditado pela Comissão Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil de Cascavel. Nós acompanhamos desde a questão das regras que foram estipuladas para cada candidato, das reuniões onde foram apresentadas essas regras, onde foram feitas as alterações de acordo com o que a legislação previa. A OAB como entidade de classe, mostrando a imparcialidade e trazendo a segurança jurídica para o debate para deixar o eleitor escolher as melhores propostas. Na hora marcada, 10h30 da noite, a Tarobá começou a transmissão em cadeia com a Tarobá FM e o portal Tarobá. Olá, muito boa noite e seja bem-vindo aos estúdios da Tarobá. Como já é tradição, a Band e a Tarobá promovem o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de Cascavel. Um dos púlpitos ficou vazio com a ausência do candidato Renato Silva, do PL, que havia sido convidado, teve representantes nas reuniões, mas preferiu não comparecer. Segundo o Noto, o candidato prefere debater as ideias com a população e afirmou que não vai participar de debates realizados pela imprensa local. No estúdio, apenas dois acompanhantes para o candidato. Os demais membros das equipes e os profissionais da imprensa local que foram convidados assistiram tudo de um espaço preparado pela emissora. Olha, acho que agrega experiência para a gente, porque você já conhece um pouquinho da regra do jogo. Não tem muita regra na política, mas há algumas previsibilidades em que a gente consegue dar uma noção diferente para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, a respeito de coisas que ele não poderia acessar. É o nosso papel fazer isso, conectar essas pontinhas e dar entendimento dentro de um processo que muitas vezes é complexo e pouco entendido. O clima foi ameno entre os candidatos. Por quase uma hora e meia, o eleitor pôde assistir pela tela da Tarobá o enfrentamento que começou com perguntas trocadas entre os candidatos. Hoje nós temos um déficit de 4.600 crianças que estão na fila das creches do CEMEIS. E se você for prefeita, como é que você vai tratar desse assunto? Da crise climática exige que a gente pense na água. Qual o seu projeto para a questão hídrica em Cascavel? E nós temos em Cascavel pessoas que se encontram conosco e pedem por que demoram tanto para ter um atendimento, por exemplo, numa cirurgia eletiva, as filas, cirurgias de exames, enfim. Gostaria de V. Exª falar se sobre essa questão. Os pretendentes da Prefeitura também responderam aos questionamentos de entidades representativas de diferentes segmentos. É duas coisas que nós não daremos às pessoas desocupadas em Cascavel. Comodidade e tranquilidade. Vamos fortalecer muito a segurança pública por meio da responsabilidade que é sim do município. O município tem mais de 500 ações que foi condenado a pagar o servidor porque eles têm direito de reclamar aquilo que eles precisam, que querem, não é favor nenhum e que não estão recebendo. Uma cidade que se apresenta como a segunda melhor do Brasil, não há sentido em não pagar os pisos legais. Então a primeira questão é que nós vamos pagar o piso. No último bloco, novamente, candidato perguntou para candidato. E os políticos puderam se despedir dos telespectadores. A avaliação foi de que o primeiro enfrentamento foi tranquilo e um bom espaço para apresentação de ideias. Foi um debate bastante rico, tranquilo, se respeitaram, debateram ideias. E acho que a parte mais enriquecedora, as entidades de classe participaram. Cada candidato teve a oportunidade de responder quatro perguntas, e perguntas riquíssimas. Como, por exemplo, como lidar com a situação de moradores de rua em Cascavel. Situação de estradas, servidores públicos, professores, enfim. É evidente que o tempo é pequeno, tem as regras do debate. Mas eu acho que foi uma oportunidade grande para as pessoas conhecerem um pouco mais do nosso perfil, da nossa característica, da nossa capacidade, do nosso preparo. Todo mundo se respeitou, todo mundo mostrou o que deve fazer, o que quer fazer. E a população julga. Quem falou, quem deixou de falar. Enfim, a gente quer fazer o melhor por Cascavel. O debate é o momento em que a gente se coloca à prova, para que os eleitores possam entender, de cada espaço das nossas coligações, o que a gente pensa para a cidade. Foi um excelente debate, e com certeza a população, o eleitor, ganhou com esse debate. Seguimos a bande, a tradição da bande, tendo o primeiro debate do pleito eleitoral de 2024. O faremos também no segundo turno, com data já marcada dia 14 de outubro, se assim tivermos aqui em Cascavel. Sempre à disposição, com dever cumprido.